A palmeira tem um pênalti, Van Pess corre em direção, a bola vai bater, é cavadinha, colher de um lado, bola pro outro, Van Pess imita. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho, é importante galera, marcar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Ah meu amigo, não deixe de passar no BrassFoot Amazing ou Amazon, e link está na descrição, lá tem pet, tem skin, tem tudo pro seu BrassFoot, vai ficar top demais. Bem-vindos de volta, estamos com mais um episódio aqui de BrassFoot, mais uma nova série que vai começar no canal, é a série de, não sei o nome ainda, vai ser uma batalha que eu vou fazer com o Vitor do canal BrassFoot Ames. Se você não sabe que canal é esse, provavelmente não sabe, então vai no link da descrição, se inscreve lá no canal dele e acompanha que lá também vai sair vídeo com essa nossa disputa. Vai funcionar desse uniforme, eu vou gravar aqui o vídeo com o Palmeiras, ele vai gravar com o Santos, e a gente vai disputar quem consegue pontuar melhor como técnico. Então cada um vai gravar 6 partidas por vídeo, e tem algumas regras também a ser seguidas. E nessas regras tem a janela de transferência, que só pode contratar entre 1º de janeiro até 16 de abril, e 15 de julho até 15 de agosto, mais ou menos igual na vida real. Limite de estrangeiro, você pode ter quantos estrangeiros quiser, porém apenas 5 podem ser relacionados, ou seja, ficar lá no banco de reserva ou no time titular, até 5. Seleções, não será permitido jogar com seleções na série, porém deverá deixá-las ativas no jogo, o foco será voltado para o clube. A gente não vai jogar com seleção, é só clube. Contratações grandes, porém realistas. Nada de sair comprando Ibrahimovic da vida, caso for comprar um jogador de alto nível, contrate do Brasil, um de fora do Brasil que já não esteja jogando tão bem, como por exemplo, com o nome famoso, né, Kaká, Piro, Vampesset, etc. Empréstimo, mesmo que eu saí do anterior, empréstimo realista, e não é, não é, não é. Se um dos dois forem demitidos, pegue automaticamente, né, também é uma lógica do jogo. Quantidade de jogos por vídeo, 6 jogos por vídeo, né. Então a gente vai gravar 6 jogos por vídeo, e no fim de cada vídeo será comparada a pontuação dos participantes para conferir quem largou na frente, né. Então vocês vão poder ver aqui nesse vídeo também a pontuação, no final do vídeo eu vou colocar. Enfim, estamos aqui no Palmeiras, e estamos começando com 15 milhões, temos muitos atacantes, então vou começar a vender aqui, principalmente os atacantes estrangeiros, que é pra gente não contar como atacantes estrangeiros. Eu vou vender, não, não vou vender atacantes estrangeiros, não, vou vender aqui os mais fracos. Vou vender aqui o Rafael Marques, vai embora. Vou vender o Luan, vou vender o Eric, vou vender o William. Ahn, ficou o Dudu, Miguel Borra, Keno, Alexandro, vou vender o Alexandro também. Vou comprar o Pampersi, né, que eu... a atacante que eu gosto. Talvez não dê pra comprar ele, vamos ver, né. Ó, tem uma estrela vermelha lá embaixo, cara. Lembrando que esse... o braçote que eu tô utilizando é o mesmo que o Victor usa, né, foi editado por ele também, algumas coisas aqui. E tem alguns jogadores que colocamos estrela pra não ficar tão barato. Olha o Cristiano, 104 milhões. Tem de bala, Roberto Firmino, 30. Deixa eu ver se o jogador mais barato, 19 aqui, ó. Ricardo Oliveira, do Santos. E outra regra que eu poderia acreditar aqui é não comprar jogadores do time da pessoa, né, por exemplo, do Santos aqui eu não poderia contratar. Vou confirmar com ele agora. Bem, acabei de confirmar com ele no chat e ele falou que pode. Mas não vou contratar, não. Vou ver aqui... Van Pers, cara. Eu queria ver Van Pers. Vamos lá no... Monster, né, no Monster Unite. Ser rápido pra o vídeo não ficar muito longo também, porque são seis partidas, demora muito. Cada vídeo seis partidas, né. Presta atenção pra não escalar mais do possível, né, mais do que o permitido. Cadê o Van Pers? Ah, o Van Pers não tá aqui, não, cara. O Van Pers tá no ar, se não é isso. Caramba, esqueci onde o Van Pers, que burro, burro demais. Vou botar assim, o Van, Van Pers, Feneback, fez oito milhões. Vamos dar a oferta aqui pro Van Pers. Bem, Victor, ficou no mesmo preço que ele tava... Ah, não, ficou bem caro. Mas eu vou contratar, cara. Porque eu gosto dele no time. O Van Pers tá contratado. Eu não vou investir em base, porque o Palmeiras é time grande. Então, eu vou fazer isso aqui. Peraí, eu vou deixar só os que tão cinco mesmo, cinco estrelas mesmo. Vou colocar aqui, ó. Pronto, fiz aqui o Rapa nos juniores. Contratei o Van Pers, a gente tem... Quantas estrelas? Ah, não importa quantas tem, né. O negócio é escalar o número certo. Então, vamos vender aqui o Fernando Praes. O Silvestre. A gente vai deixar só o Jails, que é um dos melhores do campeonato. Tem o Jean. Lateral não vou mexer, não. Não, vou tirar só o Zé Roberto, que ele é câncer rápido demais. Vou deixar aqui os zagueiros também. Olha aqui, Fábio Coentrão do Real Madrid. Será que eu posso contratar? Pá, Juhu. Fábio Coentrão não tá jogando muito essas coisas na última vez. Aí ele tá velho, né. 28 anos de idade já é uma idade avançada. Ele tem uma característica que eu gosto. Não, não vou contratar o Fábio Coentrão, não. Vou pegar um brasileiro aqui. Daniel Soares. Do Hoffenheim, não. Vou pegar um normal aqui, se ele tá disponível. Tem o Marcelo, não posso. Filipe Luiz também é muito... Muito mentiroso. Filipe Luiz aqui, ó. Lucas Lima, do Nantes. Esse Lucas Lima pode ser, mas ele não tem característico. Eu gosto de Diogo Barbosa. Opa, Diogo Barbosa. É mó boa, hein. Diogo Barbosa do Cruzeiro. Tá mil aqui. 8 milhões. Vai, vende boas. Vende o Keno, né. Pronto, agora eu vou dar uma aumentada no estádio. O último vai ser esse mesmo. Não vou exagerar também muito com a contratação. Aqui eu vou colocar 9 mil. Aqui eu vou colocar 10 mil. Aqui eu vou colocar 100. Não, 150. E aqui eu vou colocar 13 mil. 5 milhões. Vamos iniciar a construção. Dá-lhe que dá-lhe, né. Vamos ao jogo, então. Bota a posição. Paulo versus Palmeiras. Colocar aqui a formação. Colocar um 4-4-2 ofensivo. Tirar aqui esse zagueiro. Vamos ao jogo. Diogo Barbosa vai estrear. A gente tem um. É, o Van Pes vai ser capitão. O Gal vai bater falta. E vamos jogar equilibrado. Leve pelo meio. Vamos pro jogo. Primeiro jogo, né. São 6 jogos. 27 mil só no estádio. Por enquanto, Palmeiras. E Botafogo São Paulo 0x0. E eu espero ganhar esse primeiro jogo. Porque eu quero superar todos os técnicos. E ser o melhor mestre. Pokémon. Só que não. O Lioran. Tietê. Marcação de passe. Vou tirar o Flip. Vou botar o Tietê. Segundo tempo. Guerra marca. 1x0 pro Palmeiras. Tirar um atacante aqui. 2x0 do Dudu. Eu ia tirar o Dudu. Está vendo? Desar a marcação aqui. Não vai mexer o Bastos. Opa. Pênalti. Van Pes vai bater o pênalti. Palmeiras tem um pênalti. Van Pes a gente está com carinho. Manda o Bomba. E no canto. Sem chances pro goleiro. 3x0. 4x0 Van Pes de novo. Desencantou. 4x0 estreia. Opa. Expulsão. Vamos deixar como está. 4x0. Rafael Veiga. Expulsão. Que brola. Não vai prejudicar o time. Porque o meu time está bem certinho. Posso ter expulsão ou não. Vamos para o segundo jogo. Por enquanto está em primeiro lugar. Não é lógico. 3 pontos. Vitória folgada aí. Marcação de passe. Aqui. Colocar pesado agora. Pelo meio. Vamos nessa. Tem muito que mexer não. Pênalti para o Palmeiras. Encher o basto. Pode bater. Pode ser o Guerra. Guerra vai para a cobrança. Palmeiras tem um pênalti. Guerra. Prepara para bater. Enfio o bicuete na bola. Coleiro de um lado. Bola para o outro. É golaço. 1x0. 1x0 para o Palmeiras. O Boja vai entrar no lugar do Jantese. Opa. 3x0 fora de casa. Isso é bom. Para a gente pontuar mais. Vamos para o terceiro jogo. Da série. Terceiro jogo. Vai caramba. Terceiro jogo. Tem o Fabiano aqui para entrar no Jantese. Vou tirar o Edu Graceno. Marcação cabeceira. Vou deixar o Fabiano aqui no lugar do Jantese. Deixa ele na reserva da reserva. Deixa eu ver quantas estrangeiras a gente tem. Eu nem olhei isso. Deixa eu dar 5. Pode ser relacionados. Bem. A gente não tinha. No total a gente tem. Acho que só tem o Van Pess. O Borra. Eu já ia vacilando de novo aqui no Rio. Eu ia ter que gravar tudo de novo. Ah. Tem o Mina. 1. 2 Guerra. 3 Van Pess. 4 Miguel Borra. Tem 4. Eu ainda poderia botar aí mais 1. 4 estrangeiros. Deixa 4 mesmo. Lá em casa. Pelo meio. Leve. Vamos nessa. Contra o Ituano. Por enquanto. 0 a 0. 34 mil pagantes. 1 a 0. Guerra. 2 a 0. 2 a 0. Em cima do Ituano. Está fácil por enquanto. Porque está a time fraco. Já começa a vir o São Paulo da vida. Entra o Fabiano aqui. Entra esse carinha aqui. 2 a 0. Palmeiras. A gente vai vencer aqui com 2 a 0. Será? 3 a 0. Guerra. Guerra. Está mitológico aqui. Está mitológico. Olha as seleções que veio. Brasil, Bélgica e Espanha. Ele está todas. Não conta mesmo. Próximo jogo contra o Linense. Quarta rodada. No caso. Quarto jogo. Faltou mais 3 jogos com esse. O Felvega vai voltar. Ligado o Fabiano. O do Bracena vai voltar também. Ligado o Lima. E a gente vai para o jogo pesado. Ah não. Vou colocar aqui o Rafael Veiga. Para bater as fotos. E vamos pelo meio. Esperando que Van Persie faça o nosso gol. 2 a 0. Chechei. E alguém que marcou. Van Persie. Roger Guedes vai entrar no lado do Gu. 3 a 0. Van Persie. O pênalti vai ser Van Persie que cobra. O Palmeiras tem um pênalti. Van Persie corre em direção. A bola vai bater. Acabadinha. Coleu de um lado. Bola para o outro. Van Persie. Vamos tirar aqui o Van Persie. Tal Borra. Realização de velocidade. Vamos lá. 4 a 0. Vai ser difícil superar esse Palmeiras. Lembrando que se você quer ver a outra parte. A continuação. Você tem que ir lá no canal do Vitor. Está na descrição o link. Vai estar na descrição o link do canal dele. É só se inscrever lá também. Vamos para o 5º jogo contra o Corinthians. Agora sim o bicho vai pegar. Ele vai jogar fora. Então vamos no 4-4-2 defensivo. Eu vou tirar aqui o zagueiro. O Antônio Carlos vai entrar no lugar aqui. O Egídio vai entrar também aqui. O Van Persie também não vai jogar. Vai ser o Borra. O Guerra vai bater a falta. O Guerra vai ser o Capitão também. Vamos pesado pelo meio equilibrado. Não vamos arregar também não. Para o Corinthians não. 0 a 0. 1 a 0 já. Angel Romero marca. 2 a 0 Rodrigo. Vamos no contra-ataque, cara. Contra-ataque. Por que não está dando não? Vai terminar o primeiro tempo. 3 a 0. Vamos apanhar do Corinthians, cara. Entra o Veiga. 4 a 0. Está ficando feio, hein? Colocar um muito pesado aqui pelas laterais agora, cara. Para você alterar alguma coisa. Finalização em velocidade. E o primeiro está com 20%. Aí fez um golzinho de honra. Miguel Borra. 5 a 1, velho. 5 a 2. Miguel Borra de novo. 5 a 2. Que vergonha. Jogamos muito mal, cara. E agora é o São Paulo. Sexta rodada para finalizar o vídeo. A última rodada. O vídeo já está muito longo. Colocar o Mina aqui no lugar do Edu Dracena. O Vitor Hugo volta para o Ki. Norão vem para cá. Não. Michel Basto. Vem para cá. Tietchan continua. Vamos fazer o ofensivo logo, né, cara. Faz o ofensivo. Coloca o capitão para a Grand Pass. Tiro o Edu Dracena. Vamos sair o Edu Dracena. Vamos colocar o Mina. E vamos no pesado equilibrado pelo meio. Vamos para o jogo. Palmeiras e São Paulo. Jogam em casa 39 mil pagantes. E eu espero vencer o São Paulo aí de 1 a 0 pelo menos. 1 a 0. Mexi a 2 a 0. Van Persi marca. 2 a 0. E parece que a gente vai vencer. Parece que a gente vai vencer. Eu não vou mexer agora, não. Vou esperar aí. Dá uns 20 do segundo tempo. Deu 23 a 0. Olha aí. A tática funcionou. O Roger Guedes entra no lugar do Dudu. O Felipe Melo não vai entrar que está cansado. Finalização em velocidade 100%. Entra aqui o Minoran. 4 a 0. Que surra no São Paulo, cara. Que surra. 4 a 0. Ih, vai ter que superar isso, hein, Vitor. Vai ter que superar isso. Vai ser difícil para Dedéu. Bem, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que você deixe seu like. Quem quiser ver as regras, eu vou deixar também na descrição as regras da série. E para você ver a continuação e comparar, vai lá no canal. No canal do Brasfoot Games, né? No canal do Victor. Vai estar na descrição e vê lá o vídeo dele. Você vai ver lá como é que está o desempenho e comparativo, né? Para você ver como é que foi esse desempenho dele. Eu vou mostrar no final do vídeo desempenho e até o próximo vídeo. Batatas, tchau. 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 Tchau.